Olha o chão de bola! Debrou! Deu ruim! Relaxa, Tadeuzinho. Eu tenho o Bradesco Seguro Residencial Sob Medida. Tem cobertura pra queda de raio? Tem eletricista? Claro que tem! Segura minha mão! Calma, Tadeuzinho. Tem diversas coberturas e assistências dia e noite. Ai, faz para! Só não tem cobertura pra tempestade em copo d'água. Passou, passou, passou! Se deu ruim, seu seguro tem que ser muuuito bom. Bradesco Seguros, com você sempre!